Fala galera, olha o que temos aqui, Galaxy Watch 5, é, chegou aqui no canal, esse super smartwatch, hoje eu vou fazer aqui um pequeno unboxing com vocês e um review completo mostrando esse super smartwatch que eu já estou testando ele já faz um tempinho e olha lá galera, eu já estou falando, fiquei assim muito empolgado com ele e vou mostrar para vocês aqui hoje e vamos para o que interessa né, o unboxing aqui e o nosso review, ele vem aqui nessa caixinha aqui, temos uma parte aqui da Samsung onde tem os manuais e o nosso cabo carregador aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui o carregador, ele é um carregador por indução, vou mostrar para vocês depois como funciona, uma entrada aqui ó, tipo C e essa aqui tem uma parte de imã que a gente coloca a caixinha dele atrás e temos aqui o grande, o smartwatch, Galaxy Watch 5, muito bonito, o de 44 milímetros aqui com a tela muito bonita e vocês vão gostar de ver aqui e olhem aqui galera, o design dele, como que ele é bonito, tem a telinha redonda aqui, o corpo todo aqui ó, a caixinha dele em alumínio, parte aqui dos sensores na parte de trás, botões laterais aqui que tem funções muito importantes que ainda vou falar para vocês, microfone, caixinha de som, tudo mais aqui, são diversos sensores que estão embutidos aqui no Galaxy Watch 5, por serinha hipoalergênica aqui, muito confortável, ela veste dessa forma aqui, eu vou tentar colocar aqui para vocês, é uma forma que eu achei tão inteligente e muito confortável, a gente prende aqui o buraquinho e encaixa aqui ó, e olha aqui como que fica, não cai do pulso, nem lascando e fica muito confortável, eu achei muito inteligente essa forma que a Samsung fez, e também aqui o sistema operacional dele, eu achei muito bonito, quando a gente vai vir aqui nos aplicativos, ele aparece desta forma aqui, são diversos aplicativos que você pode colocar aqui no seu Galaxy Watch 5, você consegue fazer ligações com ele, ele vai mostrar aqui o histórico de chamadas, aqui você consegue ver as tarefas que estão sendo executadas aqui, como fosse o Android mesmo, ele é o Android aqui embutido no relógio, mas aqui é o gerenciador de tarefas, a gente pode fechar todas aqui, é bem interessante. Temos agenda de contatos, mensagens, temos a loja aqui da Google Play, para você instalar diversos aplicativos, foi o que eu fiz aqui, tem o Google Maps, tem Bússola, Previsão do Tempo, Bixby da Samsung, tem aqui ó, calendário, que é agenda, isso aqui é muito importante, aqui ó, a gente consegue alternar entre o calendário e agenda também. Temos timer, cronômetro, entre muitas coisas. Eu tenho o Galaxy Buds aqui comigo e ele tem essa integração, quando eu tiro o fone de ouvido já para escutar, ele sincroniza automaticamente, tem até o aplicativo aqui e a gente pode fazer essa integração super inteligente entre o Galaxy Buds e o Galaxy Watch 5, é incrível essa integração. A gente tem galeria, eu instalei aqui o Outlook para ver os e-mails, calculadora, gravador de som, tem aqui o assistente do Google, instalei diversos aplicativos. Se você está comprando o Galaxy Watch 5, principalmente se você faz atividades físicas, você deve gostar aqui do Strava. Ele tem aqui o Strava para fazer o monitoramento das suas atividades físicas, quando você vai fazer uma corrida, uma pedalada, natação, faz todo esse tipo de monitoramento de exercícios físicos, galera. É super interessante mesmo. São diversos aplicativos, mas as partes mais interessantes são os monitoramentos. Aqui você pode fazer muitas coisas nesse smartwatch, mas aqui os monitoramentos de saúde dele são bem, vamos dizer, elevados. A gente consegue fazer aqui o controle da nossa pressão arterial, lembrando que isso não substitui um exame num hospital com equipamentos profissionais, tá? Aqui é para a gente fazer um monitoramento, mas não substitui isso. Olha aqui, a pressão arterial para a gente fazer pela primeira vez, a gente tem que fazer junto a um equipamento de pressão e ele também monitora o SEG. Aqui provavelmente eu não vou conseguir monitorar, porque eu não estou com o relógio no pulso, não estou certinho, mas o que seria o SEG? Ele faz um eletrocardiograma, é como fosse um exame mesmo de frequência cardíaca, mais complexo, aonde consegue verificar se você está tendo um ataque cardíaco, entre outras coisas. Esse aí, pouquíssimos relógios aqui no Brasil possuem esse tipo de monitoramento. E ainda a gente tem monitoramento de um monte de coisa aqui, galera. A gente tem, ele faz o monitoramento também dos seus passos, calorias, quantos metros você andou, faz o monitoramento até das suas refeições, caso você queira fazer esse tipo de monitoramento. Tem um aplicativo aqui no celular da Samsung, ou em qualquer outro celular que você quiser, né? Você consegue marcar suas refeições e ele vai marcando as calorias de todas as refeições que você for consumindo. Faz o monitoramento do sono, frequência cardíaca, o monitoramento do estresse, aqui a composição corporal, que isso é muito importante. Eu vou tentar fazer a medição aqui com vocês, ó. Isso aqui é como fosse, na verdade é, a bioimpedância. Aquele exame que você sobe numa balança, segura numa haste, pra fazer esse exame, onde ele vai fazer a medição da sua gordura corporal, da sua massa óssea, massa muscular, e a quantidade de líquido no seu corpo, né? De água no seu corpo. Aqui, pra fazer isso, a gente precisa estar com o relógio no pulso e segurar aqui nas duas partes, aqui nos dois botões, a gente encosta o dedo aqui, ó. Vamos ver se ele mostra aqui como fazer esse tipo de exame. A gente confirma quantos quilos, ó. Tem que estar com o relógio no pulso e encostar os dois dedos assim. E ele vai fazer essa bioimpedância. Aqui é o último exame que eu fiz, ó. Ele mostra aqui que eu estou com 91 quilos, 36 quilos de massa muscular, não de músculo esquelético, massa gorda, minha gordura, né? 23 quilos de gordura, meu percentual de gordura, 26%, meu Deus! E o IMC, né? Que a gente não pode ver isso, né? E o IMC tá falando aqui que eu acho que eu estou com sobrepeso, mas eu acho que não é isso não, hein? E água corporal aqui, e quantas calorias, minha taxa de metabolismo basal, ele tá falando que é 1.800, mas isso aí também não substitui um nutricionista profissional. É tudo pra gente ter aí ideia de como que tá a nossa saúde, tá, galera? Faz monitoramento do ciclo menstrual, a gente pode marcar aqui até quantos copos d'água a gente tá tomando no dia, oxigenação do sangue, entre outras coisas. Falando da sua capacidade de desempenho aqui, ele está integrado aqui com um processador Exynos 920, o mesmo do Galaxy Watch 4. Isso aqui vai dar super tranquilo pra fazer todas as suas tarefas, não existe travamento, pelo menos pelo que eu testei aqui durante esse mês. E ele também tem 16 GB de memória RAM, onde metade tá utilizado pelo sistema, mas é super tranquilo aí pra você instalar diferentes tipos de app. Aqui, ó, mostrar pra vocês diferentes tipos de app. Instalei diversos aqui e super deu certo. Dá pra você armazenar suas músicas, ouvir Spotify, entre outras coisas, tranquilamente, aqui no seu Galaxy Watch 5. Falando de sua bateria aqui, ele promete durar pelo menos até 40 horas de bateria direto. Eu utilizei ele aqui durante 3 dias, fiz o carregamento novamente e deu bom pra mim. Então, vamos dizer, 3 dias, 72 horas, mas do seu uso contínuo aí, você utilizando todo dia no seu braço, não tira pra nada, pelo menos a Samsung promete aí 40 horas de duração de bateria. Depois é só você colocar aqui, ó, pra carregar, ó. Ele encaixa muito bem aqui, ó, é um ímã e carrega super rápido também. E aqui, a gente ainda pode fazer diversas personalizações no nosso Galaxy Watch 5 pelo celular, que é o aplicativo Wear. Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha que legal. Por exemplo, aqui, a gente pode trocar por centenas de watch faces diferentes, tem muitas opções de outras watch faces pra colocar aqui na telinha do seu Galaxy Watch 5. São diversas, uma mais linda do que a outra, até mostrar aqui pra vocês, ó. Pra trocar, só selecionar aqui em cima, ele vai fazer uma sincronia com o relógio e já era. Vai ficar aqui na telinha. Olha que bonito como vocês podem ver aí. Voltando aqui, a gente pode fazer outras também personalizações, que é a parte do menu, aonde estão todos os aplicativos, a gente consegue fazer uma forma ordenada, né, dos aplicativos, também dos titles que eles chamam, né, que são como fossem os mini aplicativos que você vai passando aqui do lado, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Na hora que você vai passando aqui do lado, são todos esses aplicativos que eu já até mostrei pra vocês. A gente consegue ordenar, colocar mais, colocar menos, aplicativos pelo celular. É bem mais fácil fazer essa personalização. Também tem aqui o painel de controle, também dá pra fazer personalização. Muitas coisas que às vezes é meio difícil fazer aqui no relógio, pelo celular é mais fácil. Dá pra encontrar o relógio caso você perca ele, ó. Vou clicar aqui, ó, ele fica vibrando e fazendo um barulhinho. Eu vou apertar aqui pra parar. Deixa eu dar um stop, senão ele não para nunca. Aqui, se você perder o seu relógio, dá pra encontrar ele bem legal. E também dá pra fazer vice-versa. Caso você perca seu celular, pelo relógio você consegue dar esse comando também. Aqui são dicas e a Store pra você baixar ainda mais aplicativos pro seu relógio aqui, seu super smartwatch. E uma coisa que eu falo aqui pra vocês, galera, o que vocês acharam aqui do Galaxy Watch 5? Eu amei ele, é um super smartwatch, tem muitas funções, bipedância, faz o ECG, faz todo tipo de monitoramento que a sua saúde precisa pra você ter uma vida saudável, fazer vários tipos de monitoramento, notificações, recebe ligação. É um smartwatch super completo, eu adorei testar ele e eu vou deixar aqui pra vocês um link na descrição de uma loja super confiável caso você queira adquirir um smartwatch igual a esse que, olha, um dos melhores smartwatches que eu já testei na minha vida. Tá bom, galera? Deixa aí nos comentários uma coisa, se inscreve no canal, valeu por ter assistido, um abraço e fui! Tchau!